Tá bem. Você conseguiu sim. Se você e o Sim, salvaram a cidade. É uma pênula com o pai do Jimmy. Com restos verdes, minha única fraqueza. Rápido, limpa fiapos, me ajude a achar meu cinto de utilidades. Essa noite não, querida. O limpa fiapos precisa de um tempinho pra recarregar as baterias. Porta fechada. Força voltando. A poderosa mãe está viva! Deixa que eu limpo. Meus parabéns, Cindy. Eu sabia que ia conseguir. Você não me enganou nenhum segundo, Jimmy. Eu sou esperto bastante pra ver além do seu esquema traiçoeiro. Ah, do que você tá falando? Você se deixou ser engolido, fez parecer que não sabia o que estava fazendo. Você criou toda essa crise só pra que eu resolvesse. Olha aqui, pra sua informação, mocinho. Eu acho que isso tudo foi incrivelmente legal. Ah, que nojo. Quem tá afim de vomitar em grupo? Olha, o Godard tá encolhendo.